Fala galera linda do meu coração! Sejam muito bem-vindos ao Abecedário da Confeitaria e hoje a receita tá supimpa! Essa receita vai ajudar muita gente, vai quebrar o galho de muitas pessoas porque hoje eu vou te ensinar nada mais, nada menos do que uma massa manteigada boa, barata, fofinha e super estruturada. Massa manteigada, além de ser uma paixão nacional, é uma paixão do nordestino. Lá na região nordestina o pessoal ama massa manteigada e eu afirmo isso porque eu sou baiano legítimo. E vocês vão ver que essa massa é super simples de fazer. Tudo numa tigela só, sem dar trabalho, vocês vão ver que fácil de fazer e vocês nunca mais vão querer largar essa massa de mão. Então já prepara aí papel e caneta pra anotar os ingredientes porque vem aí a receita! Pra o preparo da nossa receita, a gente vai começar batendo a manteiga. E eu tô usando aqui 100 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente, nesse ponto pomada maravilhoso aqui. Tem que estar em temperatura ambiente, porque aí ela vai criar mais volume. Vou colocar aqui na minha tigelinha, meus 100 gramas de manteiga sem sal. Dário, mas eu não tenho manteiga sem sal, aqui na minha cidade não encontra, tem problema? Então, manteiga sem sal é ótima pra confeitaria, porque além dela ser mais estável, ela não tem sal e isso não implica em outro sabor na receita. O ideal é usar manteiga sem sal, mas em último caso, se você não tiver de jeito nenhum, não tiver onde comprar, pode usar com sal, tá? Bom, eu vou usar uma batedeirinha de mão, porque essa massa é bem rápida de fazer e vocês vão ver aqui que é super simples de bater. Vamos bater a manteiga aqui até ela esbranquiçar. Manteiga batida, esbranquiçada, vocês podem ver que está bem branquinha já, a gente vai começar a adicionar aos poucos o açúcar. Então aqui, eu vou colocar de pouquinho em pouquinho o meu açúcar. Eu estou usando aqui o açúcar refinado, mas você pode usar o açúcar de sua preferência. Bate um pouquinho. Incorporou, eu coloco mais um pouco de açúcar. Bate mais um pouquinho. Última parte do açúcar, a gente vai colocar agora e terminar de bater. Aqui eu coloquei 220 gramas de açúcar, o que equivale a uma xícara, tá? Então, terminar de bater. Dou uma raspadinha aqui na lateral para ajudar. Adiciono agora a minha essência de baunilha. Aqui eu tenho uma colher de sopa. E volto a bater. Terminei de bater essa etapa. Agora eu vou adicionar um ovo por vez. A gente tem um total de dois ovos. Então, primeiro o ovo. Bem bonitinho aqui. Bato. Segundo ovo. Quebrar novamente. Colocar e bater até dissolver por completo. Terminei de bater. E você aí já vai perceber que essa massa vai ficar super cremosa e bem volumosa, tá? Não se preocupe se por acaso ela dá aquela texturinha talhada em algum momento aqui. É super normal, tá? Ela vai emocionar à medida que a gente acrescenta os outros ingredientes. Então, depois de fazer isso eu vou adicionar aqui aos poucos, né? Um pouquinho de leite um pouquinho de farinha até completar. Tô usando aqui 3 quartos de xícara de leite ou 160 gramas e de farinha tô usando 2 xícaras ou 240 gramas. tudo incorporado a massa tá praticamente pronta. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer de fazer antes de colocar o fermento que é o último ingrediente da massa. A gente precisa untar nossas formas. E é por isso que eu vou usar aqui duas formas de 15 centímetros de diâmetro e o meu famoso amigo desmoldante. É com ele que eu vou deixar essa forma untadinha pra não grudar nada desse bolo aqui na assadeira. Aí você deve estar me perguntando por que raios você tá usando duas formas pra fazer um bolo? Eu particularmente gosto de montar os meus bolos com 3 camadas de recheio e 4 camadas de massa. Então cada massinha dessa eu vou dividir em duas na montagem do bolo. Por isso que eu asso sempre em duas formas separadas. E aí se você quiser saber como fazer os outros tamanhos é super simples. É uma multiplicação lógica rapidinha. Pensa comigo eu fiz uma receita de massa e rendeu duas formas de 15 de diâmetro por 7 de altura. Pra fazer duas de 20 por 7 eu vou fazer então duas receitas da massa. E pra fazer duas de 25 de diâmetro por 7 de altura eu vou usar três receitas da massa. Ou seja a cada 5 centímetros de forma que eu aumento eu aumento uma receita a mais de massa. Fácil né? Então é só gravar essa regrinha que nunca vai dar erro. Formas untadinhas no fundo e na lateral e se você não tiver forma de fundo removível em casa não tem problema. A de fundo fixo também solta facilmente. Tá? Agora a gente vai incorporar o último ingrediente da receita que é o nosso fermento. E é importante dizer que o fermento tem que ser incorporado com a espátula não com a batedeira. Então aqui eu vou usar uma colher de sopa de fermento em pó e vou misturar na mão. Muito bem misturadinho. Gente percebam a textura linda dessa massa. Ela é super cremosa super aerada tá? E ela rende bastante porque uma massa com dois ovos dá pra fazer duas formas de 15 né? De 15 de diâmetro e vai dar aí em torno de 6, 7 de altura cada bolinho misturo bem tá? Até o fermento se dissolver todo na massa muito bem e aqui agora a gente vai distribuir a nossa massa nas assadeiras. Então eu coloco de olho mesmo tá? Se você quiser usar uma balança pra pesar pras duas ficarem bonitinhas pode ficar à vontade. Feito isso aqui a gente vai levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 35 minutos tá? Aqui eu escolhi fazer duas formas de 15 por 7 tá? Caso você prefira fazer essa massa em um só bolo você pode transformar essas duas formas de 15 por 7 num bolo só de 20 de diâmetro por 7 de altura tá bom? Então vamos lá levar pro nosso forno e esperar o tempo até ele ficar assadinho. agora eu vou te dar três dicas de como saber se o bolo já tá bem assado a primeira delas é quando ele cheira a casa toda aquele perfume de bolo maravilhoso a segunda é quando você espeta o palitinho no meio do bolo e o palitinho sai limpo essa aí quase todo mundo conhece a terceira que é particularmente a que eu mais gosto é quando você coloca o dedo no topinho do bolo abaixa um pouquinho ele e ele volta feito uma esponjinha isso significa que o meio do bolo já tá todo assado e aí é só tirar do forno massas já assadas e já resfriadas agora a gente vai desenformar e vocês vão perceber que ela solta todinha da lateral é muito fácil desenformar com o desmoldante ó a minha como eu tô usando forma de fundo removível é só colocar a mão por baixo ou colocar um potinho aqui um copo e aqui ó super fácil de soltar o fundo também ó ela já sai soltinha tá então eu vou tirar ela do fundo aqui vou colocar aqui pra descansar e essas são as nossas massinhas prontas e gente olha que massa fofinha maravilhosa essa massa aqui você pode conservar ela congelada por até dois meses tá no freezer ou até uma semana em geladeira lembre-se que a massa manteigada quando sai da geladeira ela precisa voltar à temperatura ambiente porque senão ela vai ficar bem durinha tá depois que voltar à temperatura ambiente é só aproveitar porque ela vai ficar macia fofinha e pronta pra ser montada e servida e oh tout est blanc laissons courir nos coeurs d'enfants habillons-nous gente sensacional sabe aquele bolo com gostinho de vó é aquele bolo com gostinho de bolo da vovó mesmo dá pra tomar com cafezinho ou fazer bolo montado pra vender dá pra fazer o que quiser e eu espero muito que você tenha gostado dessa receita que te ajude aí nas suas encomendas no seu dia a dia na confeitaria e se você gostou já comenta aí embaixo no vídeo dá um joinha se inscreva no nosso canal e compartilhe com todos os seus amigos das redes sociais ah e se você quer saber também de outras receitas ou tirar alguma dúvida acesse meu site www.chefedarioeberson.com.br um beijo e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto